Cicobi Credicopa, mais que um banco, é a sua cooperativa de crédito. Juntos construindo um futuro melhor. Pessoal, olha só, mais disparos de arma de fogo sendo registrados aqui em Patos de Minas. Aqui de novo na Rua Duque de Caxias, duas pessoas foram atingidas por esse disparo. As informações preliminares que a gente tinha até o momento é que um indivíduo estava naquela esquina ali, da Rua Duque de Caxias, momento em que os atiradores apareceram e efetuaram os disparos. Disparos esses que atingiram também uma mulher que estava voltando do trabalho, ela virava aquela esquina ali e ela conseguiu correr. A gente pode ver aqui no chão as marcas de sangue dessa mulher aqui no chão. Os atiradores efetuaram diversos disparos, inclusive aqui nesse portão dessa residência, a gente pode ver aqui pelo menos duas marcas de tiros aqui nesse portão. A Rua Duque de Caxias, que recentemente foi palco de dois homicídios aqui no último sábado. Uma criança de quatro anos acabou perdendo a vida em razão de bala perdida. Também a polícia militar segue em diligências para tentar encontrar os criminosos que efetuaram esses disparos e as vítimas foram socorridas para o hospital regional. E até a próxima.